Pior. Senhor presidente. Estou ouvindo, deputado. Senhor presidente. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode fazer a leitura da área, por favor. Ato da 56ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa ordinária da 19ª legislatura em 21 de outubro de 2020. Presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Celinho Citrocel, Celis Laviola, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Deputada Delegada Sheila, os deputados Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, a deputada Ione Pinheiro, deputado João Leite, a deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, as deputadas Leninha, Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, professor Irineu, Raul Belém, Sábio Sousa Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Guilherme da Cunha, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 98 e 99, ambas de 2020, encaminhando o segundo relatório trimestral, que contém informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e o substitutivo do Projeto de Lei nº 1016-2019, respectivamente do governador do Estado e de ofícios. E suposto, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os requerimentos números 6.297, 6.298, 6.314 e 6.554 a 6.560, todos de 2020. Proferem discursos o deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Celis Laviola, os deputados doutor Jean Freire e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 6.298, 6.314 e 6.557, todos de 2020. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Essa é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-se para aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado André Quintão. Presidente, deputado Gustavo Santana, deputadas, deputados, cidadãos e cidadãs que acompanham pelas redes sociais e TV Assembleia, gostaria de tratar aqui hoje de dois assuntos que eu considero muito importantes para o país e, principalmente, para o nosso Estado. E também fazer alusão ao comportamento do governador em relação a eles. Primeiro, diz respeito a esse verdadeiro absurdo, essa posição contra a ciência, contra a saúde e contra a vida humana assumida pelo presidente Bolsonaro em relação ao debate sobre a vacina contra o Covid aqui em nosso país. Não acredito que um presidente da República possa ter uma posição tão anti-humana, tão anti-científica, sem nenhum tipo de compaixão. O que as pessoas mais esperam hoje é o acesso à vacina, é o desenvolvimento e comprovação rápida dessa vacina, para que as pessoas possam ter o acesso, para que se sintam mais protegidas, para que elas possam diminuir ou sair do confinamento, para que elas possam encontrar com seus familiares, para que a economia possa ser retomada em plenitude, para que as redes de educação voltem a ter o funcionamento normal e o consequente processo pedagógico. Um presidente tem que liderar o país, principalmente no momento que enfrenta uma pandemia como essa, que leva vidas precocemente, que traz perdas sociais e econômicas, principalmente para as pessoas mais pobres. É um absurdo ideologizar, como o presidente já fez em relação à cloroquina, politizar, antecipar uma dimensão, uma questão eleitoral, seja com qual governador for, o que nós queremos é a vacina e o acesso das pessoas à vacina. E me estranha muito o silêncio do governador de Minas Gerais depois do pronunciamento ontem do presidente Bolsonaro. Onde está a voz de Minas? Onde está o governador de Minas? Aliás, quem me conhece sabe, não é do meu feitio fazer nenhum comentário de natureza pessoal. Eu sempre exerço o mandato legislativo fazendo o debate no campo das ideias, no campo político, no campo ideológico, no campo das políticas públicas. É assim que eu faço política? Não gosto e não acho adequado comentários de natureza pessoal. a gente tem que fazer o debate, é no plano político, é na prerrogativa da fiscalização do executivo, mas eu vou aqui me permitir explicitar o meu verdadeiro espanto. Ao ver algumas postagens do governador no TikTok, confesso que achei que era fake news, tive o cuidado de ligar para o líder de governo, através de mensagem, líder de governo, líder da maioria, porque eu achei aquilo tão grave que a gente tinha que barrar. Para mim era fake news, porque eu não consigo compreender como que o governador de Minas, um Estado politicamente importante, Estado que já teve João Pinheiro, JK, Milton Campos, Tancredo Neves, para falar em alguns governadores que não estão mais entre nós, independente da matiz política, um governador que faz TikTok sobre pandemia, quando o presidente da República está obstruindo a disponibilização de uma vacina que pode salvar vidas humanas. Eu não sou comentarista de redes sociais, aliás, sou pouco afeito. Acho que o governador tem toda a liberdade de usar a ferramenta, a mídia social, que quiser, sobre o assunto que quiser, mas sobre a pandemia, não. Não vou comentar o olhar do retrovisor do passado e outras que estão aí disponibilizadas, cada um julgue da forma que achar melhor. Agora, fazer pandemia, fazer um TikTok sobre pandemia, no momento que nós temos mais de 330 mil casos em Minas Gerais, no momento em que mais de 8.500 pessoas morreram em Minas Gerais, no momento em que o presidente da República pode inviabilizar a disponibilização de uma vacina por questão ideológica, de reação de seus apoiadores nas redes sociais? Ou então que o governador faça um TikTok, mas para o presidente da República, defendendo o acesso à vacina? Mas eu estou fazendo aqui a discussão no plano da política. Governador, todos os governadores se manifestaram, inclusive governadores de partidos que são da base aliada do presidente Bolsonaro. Caminhando dessa forma, e aqui, para quem acompanha os trabalhos da TV Assembleia, a Anvisa libera, autoriza, mas quem adquire, quem compra é o governo federal. Numa campanha, imagina, obrigatória, de vacinação universal, iniciando pelos grupos de risco, trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Agora, se o governo federal não fizer isso, nós temos que cobrar politicamente, cobrar, inclusive, como os partidos de esquerda já fizeram no próprio Supremo Tribunal Federal, é uma obrigação do governo federal. Agora, se o governo federal insistir nessa atitude, aí os estados vão ter que fazer a sua parte, buscando, lógico, os meios e recursos necessários. Mas não caindo nessa história que não é vacinação obrigatória, que a vacina é chinesa, que a vacina é comunista, aí não. Inclusive, como a vacina para um eventual comportamento omisso do governador, eu já entrei com um projeto 2230-2020, que torna obrigatória em Minas Gerais a vacinação contra o Covid. É uma vacina para qualquer omissão do governador, para que, independente dessas atrocidades do presidente da República, aqui em Minas a gente tenha isso como meta. a vacinação obrigatória, a vacinação universal de quem? Começando pelos grupos de risco e trabalhadores da saúde, mas buscando atingir o universo total das pessoas em Minas Gerais. E espero que a gente aprove esse projeto. Outros estados estão também nessa linha. Lógico, cobrando o governo federal a sua obrigação. Então, que se o governo não quer adquirir, que seria o ideal, porque ele compra em escala, sai uma compra mais barata, é um processo até mais transparente, processo único de aquisição, mas se o governo não quiser, então que ele repasse o recurso para os estados e que os estados preparem uma boa logística de operacionalização da vacina, sim, que é autorizada e liberada pela Anvisa, seja ela qual for, seja ela da China, de Oxford, ou qualquer outra. Nós queremos é proteger a vida humana. Então, é esse o depoimento que o governador falou da reunião com o ministro da Saúde, mas depois que o presidente desautorizou, eu não ouvi ainda um posicionamento do governador. Nas redes sociais, eu vi uma enxurrada de TikTok. E a outra questão importantíssima também nessa semana, e eu queria alertar que a sociedade mineira começam as audiências de conciliação sobre uma hipótese de acordo judicial da Vale com o Estado em relação aos danos econômicos, morais, políticos, sociais, econômicos, causados pela Vale com a tragédia criminosa de Brumadinho. Existem cálculos do governo que superam a cifra de 50, quase 60, 54 bilhões de reais para ser mais exato. Existem rumores de que a Vale vai oferecer 21 bilhões. Nós temos que ficar atentos a isso. Nós temos que ficar atentos a isso. porque se não a Vale mais uma vez vai se beneficiar de uma tragédia criminosa. Porque já existem números de que se a Vale fechar um acordo e limpar um pouco a área dela, o lucro dos acionistas, o valor das ações só, pode chegar de 60, 90 bilhões de reais. Então, eu quero ouvir agora a voz do governador. Nós vamos exigir os 54 bilhões que o próprio Estado está colocando como referência a partir de estudos da própria Fundação João Pinheiro? Ou vamos sucumbir a qualquer valor oferecido pela Vale para que o governo, nos últimos dois anos de gestão, possa fazer algumas obras que lhe deem algum retorno de bônus eleitoral? Nós estamos acompanhando. Infelizmente, os atingidos não estão participando. Inclusive, existem hoje manifestações dos atingidos que não estão sendo contemplados no debate. Então, não pode ser acordo via Zoom, acordo remoto. tem que ter muita transparência. Então, é esse posicionamento que eu quero ouvir. Estou cobrando aqui respeitosamente como é do meu perfil. Não vou aqui entrar em questões pessoais, pirotecnia, de ficar mostrando como alguns deputados da antiga oposição, o nosso governo, faziam, mostrar vídeo no plenário. Não vou mostrar vídeo de TikTok, isso não cabe a mim. cada um julga da forma que quiser. Mas o que eu estou cobrando é um posicionamento político do governador com relação à questão. O governador tem que falar que em Minas vai ter vacinação para todo mundo, Bolsonaro, queira ou não queira, desde que a Anvisa libere. E nós vamos buscar recursos aonde for para proteger a vida da população. e vai ter lei para isso, porque eu entrei com esse projeto de lei. Porque se o presidente não quiser, nós temos que forçar. Aí nós temos que ter uma vacina contra fiéis seguidores do Bolsonaro nos estados. Só que a população de Minas não admite isso. Ela quer proteção, ela quer a retomada da economia com segurança, quer a retomada das aulas com segurança. E a maior segurança nesse momento é a vacina. E quero saber também se o governador vai falar grosso com a Vale. É isso que eu quero saber. Não é ficar vendo o TikTok, não. Eu quero saber se o governo de Minas vai cobrar os 54 bilhões ou vai se satisfazer com qualquer migalha da Vale que se fizer um acordo vai ter um lucro de 60 a 90 bilhões de valorização de ações para os acionistas. Então, esse momento é grave, exige de nós responsabilidade. Minas Gerais é um estado muito sério, politicamente importante, economicamente importante. Minas conta na federação, a voz do governador de Minas conta que ele apoia o Bolsonaro na reeleição dele se quiser, mas deixar a população de Minas sob risco, não, está errado. Não é uma questão política, partidária, ideológica, é a defesa da vida, é o preceito da dignidade humana. Então, eu queria aqui fazer esse alerta, é uma semana importante, são questões importantes, por isso que estou fazendo esse pronunciamento, como líder da oposição, como cidadão. Nós temos que preservar o direito à vida. É o bem maior que as pessoas têm, que a humanidade tem. Então, é importante que o governador se pronuncie sobre essa barbaridade que o presidente Bolsonaro tem dito. Que vacina chinesa, não, que a vacina é comunista. Nós temos que ter a vacina que for liberada cientificamente, que a Anvisa liberar. É essa que nós temos que ter, independente de onde ela venha. Os estados têm que se preparar para ter a logística adequada. Agora, se o presidente não for adquirir, os estados têm que cobrar do governo federal, têm que buscar os meios judiciais, inclusive, junto ao Supremo, para que o governo federal cumpra a sua obrigação. Agora, se o governo federal se negar, aí os estados, e aí nós temos que buscar alternativas, vão ter que ofertar para a população essa vacina. Porque aí é prioridade absoluta. Porque é vida humana e por causa das perdas econômicas para reativar a economia. Aí eu quero ver também as vozes da elite econômica, que também não se pronunciou, na hora de distensionar, de flexibilizar a atividade econômica, fica a pressão em quem agiu de acordo com a ciência, com relação ao distanciamento social. Agora, na hora de discutir a vacina, que pode ser o elemento afiançador de segurança para a flexibilização maior das atividades, aí a gente não ouve a voz, porque aí não pode, porque aí são elites atrasadas, parte delas, que aí fecham os olhos para a economia para proteger o Paulo Guedes, o presidente, e o ultraliberalismo. eu estou cobrando aqui hoje, politicamente. Esse comentário do TikTok é porque, sinceramente, eu fiquei espantado, achei que era fake news, não acreditei, mas isso cada um faz da sua rede social o que quiser. Mas eu queria que o governador levantasse a voz em defesa da vacina para os mineiros e mineiras, e que falasse grosso com a Vale e não aceitasse qualquer migalho. é isso que nós esperamos. Se ele fizer isso, virei aqui novamente para falar, o governador está cumprindo a sua prerrogativa, o seu papel, a mesma voz que cobra é a voz que depois reconhece a atitude e a obrigação do governador. Mas, infelizmente, durante essa semana eu tive, foi surpresa negativa com alguns pronunciamentos, se aquilo ali pode ser taxado de pronunciamento na rede social. É isso que eu queria dizer, deputado e presidente Gustavo Santana, deixando a cobrança aqui também para os líderes. Líder Raul Belém, líder Gustavo Valadares, vice-líder Laura Serrano. Qual é a posição de Minas em relação à questão da vacina? qual é a posição de Minas, do governo de Minas em relação à Vale que matou 272 pessoas em Brumadinho? Estarei aqui para ouvir oficialmente o pronunciamento do governo. Muito obrigado, presidente. Grande deputado e líder. Agora, com a palavra, nosso deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. 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 Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições de reforma de despacho anterior, determina que o projeto de lei número 1388 barra 2020 seja distribuído às comissões de justiça, educação e administração pública. Ficam mantidos os demais processuais praticados até o momento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária desta terça-feira, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião.